É verdade, Siqueira. Nós estamos aqui na Avenida Duvaldo Iguales Monteiro, uma das avenidas que mais registrou acidentes de trânsito. Tanto essa, quanto a Fernandes Lima e a Menino Marcelo. Só para se ter ideia, nessas duas aqui, principais da capital, a Fernandes Lima e a Duvaldo Iguales Monteiro, foram 432 acidentes. Na Avenida Menino Marcelo, foram 170. E olha só, viu? Separamos algumas imagens para mostrar para você de casa a imprudência dos condutores. Repare nessa imagem que você está vendo agora, um rapaz, um casal, ele para o carro para fazer uma conversão errada na Avenida Menino Marcelo. Ele parou o veículo, repare que ele está parado aí, aguardando há um bom tempo para fazer uma conversão para entrar para o José Tenório. Repare que, quando ele está fazendo a conversão, de repente aparece uma moto em alta velocidade. Veja aí agora que o motoqueiro é arremessado. Mais à frente vem um carro, ele para esse veículo, analisa, vem outro, acaba parando também para prestar socorro. E o condutor desse veículo foi identificado e vai responder criminalmente pela conversão errada no trânsito. Também temos outras imagens aí na Avenida Menino Marcelo. Também no mesmo entroncamento aí do conjunto José Tenório. Repare que o ônibus está saindo do José Tenório e de repente vem uma moto. O motoqueiro atinge um fino, posso colocar assim, tirou um fino no ônibus, mas acabou atingindo e caindo embaixo de outro ônibus no ponto do coletivo. Mais adiante, repare no cantinho da calçada que saiu um pedestre pulando, porque a moto iria atingir ele na hora que ele estava tentando atravessar a avenida. Veja aí que coisa impressionante. Também separamos outras imagens para você de casa, para você ter a noção da imprudência. Repare que na avenida Assista Tobriand, ali próximo ao Riacho do Salgadinho, vem um carro em alta velocidade, ele sai colidindo, ele queria furar o sinal, o sinal estava em amarelo, ele tentou furar, mas infelizmente acabou colidindo em outros veículos. Nesta outra imagem que vamos mostrar também, repare esse acidente, também ali na Foz do Riacho do Salgadinho, no bairro do Jaraguá. Repare, vem um carro em alta velocidade, repare que o carro branco, ele não respeita a sinalização, ele deveria parar no sinal vermelho, mas ele avança. E o carro que estava certo, o carro preto, acaba batendo lateral, lateralmente, não é? Nesse carro que invadiu o sinal vermelho. Que coisa impressionante, nem sequer, é tanto absurdo no trânsito, provocado por imprudência. Qual as vias mais preocupantes que resistem mais acidentes? A gente se preocupa muito com a Fernanda de Lima e a Avenida Duval de Góes Monteiro. É onde tem o maior fluxo de veículos e onde acontecem os acidentes mais graves. Qual o procedimento quando acontece um acidente, como aquele da menina Marcelo, onde o condutor fez uma conversão irregular? O que é que deve ser feito a partir daí? As vítimas envolvidas no acidente, as partes envolvidas no acidente, devem ligar para o 3315 3590, que é a central de monitoramento que funciona 24 horas por dia. Devem ligar, entrar em contato, solicitar o serviço do levantamento de acidente. Nós enviamos uma equipe ao local para que seja feito o levantamento, o registro desse acidente. Nós acionamos também, quando não acionados ainda, acionamos os órgãos de socorro para que conduzam essas vítimas ao hospital. E aí damos prosseguimento no registro desse acidente. Dependendo da situação do acidente, nós nos comunicamos com a delegacia de acidentes ou a delegacia de acidente se comunica conosco e nós enviamos o nosso boletim para ajudar o inquérito policial. Sobre o monitoramento, está fora do ar, qual o motivo? Houve uma pane, uma pane na rede, que a empresa responsável pelo monitoramento está resolvendo isso. A gente acredita que até sexta-feira isso já esteja resolvido. É isso, viu, Siqueira? Só relembrando, foram mais de 3 mil acidentes no trânsito aqui na capital alagoana. E a maioria, 90% causados por imprudência no trânsito. Isso aí com você e o Plantão Alagoas. Isso aí com você e o Plantão Alagoas.